Fala galera, aqui é o Botoque na Botoque com mais um vídeo de Last Day e vamos esperar mais uma invasãozinha de vingança, galera, a base chama Player, somente não tem número, não tem nada, qual será que vai ser essa base, rapaz, eu não me lembro de uma base que só tem o nome Player, pode ser que eu tenha invadido, porque eu faço muitas invasões, aqui tem invasão todo dia, tem muitos vídeos todos os dias aí galera, então conto com vocês, se inscrevam no canal aí, e pode entrar no canal que sempre tem vídeos novos, não esqueça de usar Kawai na descrição, porque te paga para assistir vídeo, convidar amigos, só baixar na descrição e criar sua conta lá e colocar o código de convite que está na descrição, que você ganha a graninha todos os dias, tem o Botoque aqui já, o Botoque já com muita gasolina, tem uns facão, uns trenzinhos ali, rapaz, eu vou pegar esse facão aqui, pega isso aqui também, vou mexer a gasolina aí, então, quando tem moto ali na entrada, galera, existe grandes chances da base ser boa, tá, existe a chance, não quer dizer que ela vai ser realmente boa, essa chance aí existe, hein, vamos pôr aqui, ó, beleza, vou o que, vou encher esses 10 aqui, ó, e colocar aqui, eu não sei galera, se esses 6 aqui vai encher tudo, aqui não enche tudo, né, os 20, ó, deixa eu ver se vai encher os 20, ah, enchi, ó galera, então vou assim, ó, vou dessa forma aqui, deixar a garrafinha aí, ó, já põe esse facão aí, ó, maravilha, já começamos aí, ó, muito bem, começamos muito bem, aqui ó, aqui não tem nada, vamos sondar a base aqui, ó, vamos circular a base aqui, a basezinha parece não ser muito grande, né, já aquelas basezinhas aqui, provavelmente a parte de baixo não vai ter nada, o resto aqui, ó, só floresta, só mato, não foi limpo, camarada aqui, ó, falou que ia deixar as árvorezinhas aí, rapaz, então temos, ó, tem a bancada, tem essa parte aqui de cima, ó, já tô vendo um baú aberto aqui, ó, e uma parede, né, esse baú aberto é meio que bugado, né, esses baús quando vem aberto, então acho que essa, acho que essa base eu nunca invadi mesmo não, essa parte de baixo que talvez não tenha nada, acho que eu já vou explodir galera, naquela parte ali, naquele baú meio aberto lá, hein, pior que tem uma parede ali, hein, velho, vamos subir com essa moto pra cá, ó, pra ficar mais perto aqui, vamos guardar os itens, né, então vamos pegar aqui, ó, o C4, né, então a gente pode explodir, aqui deve ser uma parte pra baixo e essa parte pra cima, porque aqui tem uma parede, mas vamos começar aqui, ó, vamos explodir esse baú aberto aqui, ó, já vai vir zumbi? Não vai vir zumbi não? Eu achei que ia vir zumbi, ó, ah, mas a parede aqui, galera, ó, ela vem pra cá, ó, eu consigo acessar aqui, só que aqui, ó, não tem nada, não tem nada, a gente tem uns baúzinhos aqui embaixo aqui, ó, tudo aberto, ó, tudo aberto, vamos ver aqui, ó, Pô, vai, vai, já vai, já vai começar a sacanear, né, ó, aqui também é o baú grande, esses baú grandão aqui, ó, tem a mania de vir vazio, né, começa a sacanear o bauto aí, né, seus bichinhos chatos, olha lá, Scarlet, dá uma dentada, Scarlet, deixa, amor, não, ó, ó, pra você ver, ó, falei que a base possivelmente seria boa, vamos ver se os outros baús aí vai vir coisa boa, porque ali, ó, ali já, 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 já vem vazio, velho, já vem vazio, mas tem muito baú ainda, galera, Muito baú aqui, ó, o que que tem aqui, ó, ó, uma machadinha gasta, vou até deixar aqui, ó, que se for gastar, já gasta ela primeiro, ó, vamos, 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 vamos no pequenininho, ó, se bobear só esse, o que que tem item? Eu pego, pegou o pé, trem do chão, velho, será que é só esse que vai ter item, galera? Será que a gente vai ser trollado aí, ó? Uma pilha, um frango, uma atadura, sacanagem, sacanagem, vamos no outro que tá aberto aqui, ó, tá aberto, tá aberto, tá aberto. O cara dá, aí, ó, por isso tá aberto, não tem nada, tem nada. Caraca, velho, que sacanagem. Fui trollado pelos baúres abertos, olha, ó, vazio também, velho, que sacanagem, impossível, né, velho? Isso é, ó, é o Scout, vem aqui pra fora aqui, morra de aparede aí não, minha filha. Vá, 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 detona, 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 detona esses bichinhos aí, ó, já tá acumulando zumbi aqui, ó, vou continuar com o pacote, só porque esse Scout tá ali me ajudando, hein, Scout tá ali, ó, pô, TKB de um, vamos lá de lá, 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 beleza. Onde que eu tava nisso daqui? É, ó, vazio, galera, quando ele, ó, pegar tudo e não tá marcado é porque tá vazio. Vamos, pô, vamos pra esse aqui, vamos pra esse, vamos pra esse, vamos pra esse. Ó, garrafa vazia, ó, no baú vazio tinha o quê? Garrafa vazia. Sacanagem, velho, ó, aí ó, esse aqui já melhorou, né, esse aqui já melhorou, já melhorou, vamos, 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 vamos trocar aqui, ó, beleza, já tem uns itens aí, cadê? Tem outro baú aqui, velho, ó, inventaram lotados, ó, é que ele tava tentando quebrar a árvore, ó, tava tentando quebrar a árvore. Ó, esse aqui tem um, um, né, um cutelozônio, ó, deixa eu aqui na minha motoca, galera, colocar esses itens aí, ó, vamos colocar essas armas aí, ó, meio gasto, mas pelo menos pegamos arma, né, pelo menos achamos armas, galera. Vamos passar só a confirmar aqui, ó, vazio, olha isso aqui, que dor, velho, que dor. Aqui, ó, esse aqui, vou pegar esse cutelo, vou levar até que a garrafinha ali então, né, dá a garrafinha vazia. A garrafinha vazia tá comigo, né, eu coloquei foi o, a machadinha lá, ó, esses itens aqui, ó, deixa eu ver o que que eu, se eu, eu quero esse bilhete no lugar dessa pedra aqui, ó. Cancetada, galera, que sacanagem, que sacanagem, que base, que trollou, velho, mas a gente veio aqui só pra roubar gasolina, só pra roubar gasolina, ó, aqui, ó. Ah, eu quero você no lugar dessa cerveja aqui, ó, nem quero essa cerveja aí, não, ó, isso mesmo, isso mesmo, o infeticava eu não tô usando, tem nem, nem, nem vou levar, galera. Deixa nos comentários o que você achou, não se esqueça, tá, de usar Kawaii TikTok pra você ganhar um dinheirinho. Agora é correr atrás das missões aqui, ó, que eu acho que deve faltar umas, eu não lembro qual missão que falta pra me fazer invasão aí, ó, pra ele trazer mais invasões pra vocês, porque que invasão todos os dias, se você gostou, dê esse like, eu sou o Balto, eu te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawaii, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawaii tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawaii, você vai abrir a página do Kawaii, você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawaii pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta, vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro, você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.